Senhoras e senhores, Minecrate, só que hoje, Bruno, a gente vai zerar o Minecrate no mapa super plano, mano, sim, pega aí, Seuza, isso é possível? Mano, eu não sei se é possível, mas a gente vai tentar, galera, pelo que eu sei, a gente consegue encontrar o Ender Dragon, tipo assim, avulso, tipo assim, não o Ender Dragon, mas a estrutura do Ender Dragon no super plano. O Bruno vai ser o cara que vai me motivar aqui do lado, vai dar força aqui pra mim, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, galera, vamos criar aqui no modo super plano, ó, sem mexer em nada, vou colocar baú, chess, porque eu sou filho de Deus, né, mano, sou filho de Deus, eu sei que tem isso aqui, né, cara, e beleza, Create New World, tá feliz? Sim, na verdade, ô Pedro, você tem uma coisa muito legal nesse vídeo, eu estou aqui pessoalmente. Oh, verdade, o Bruno tá aqui pessoalmente, galera, pessoal, deixa o like que é muito importante, boa, já vamos pegar bastante coisa aqui, nossa, veio item pra caramba, coloquei item, aqui, né, galera, pra vir, o baúzinho que, né, mano, é importante demais, deixa o baú, vai dando assim, bom, vamos aqui, vamos, ó, a gente tem que viver de vila, né, tipo, a gente tem que literalmente viver de vila, galera, por quê? Porque a gente precisa do ferreiro, né, pra pegar os itens do ferreiro, e, e aí vai indo, né, sim, então, hum, eu não sei como você vai fazer isso, mas boa sorte pra achar o negócio do Ender. É, vai ser complicado encontrar a Stonehold, né, mas a gente vai conseguir, galera, literalmente essa vila aqui não vai ser útil pra gente, porque, tipo, não tem ferreiro, tá ligado? Não tem nenhum ferreiro, então não compensa, a gente vai ter que ir retão mesmo, procurar vila pra caramba, vila que tenha ferreiro, pra gente conseguir abusar desses itens, mas pegar ferro, picareta, balde, que a gente precisa fazer obsidian pra ir pro Nether pegar olho do Ender, né, que é o Enderpeel com blaze powder e tudo mais. Tá, então você vai precisar... Então vai ser muito louco, mano. Você vai precisar de ferro, diamante, ouro... É, de tudo e mais um pouco, amigão. Galera, vai ser épico isso aqui, vamos tentar zerar o Minecraft, mano, no modo super plano, moleque, isso aqui é doideira. Vamos que vamos, galera, vamos ver se a gente vai conseguir isso aqui. Meu Deus docear, mano, eu espero que dê certo, cara, seguinte... Muito obrigado, mano, pra jogar não, né? É, pra jogar não. Só olhar mesmo, né? A menos que você fale, Bruno, hein? Beleza, mano, vai de ser, tipo, que tem esse baúzinho, tem comida, tem couro, ó, pô. Mas acho que não vale a pena, porque se você achar o negócio do... Esses baú não vale muito a pena. Galera, também, outra coisa também que eu tenho que pegar nas vilas, é que eu não tô dando muita ênfase agora aqui, porque eu tô procurando ferreiro, é cama. Quando o Ender Dragon vem, a gente coloca a cama e quebra a cama e BOOM, explode tudo, assim. Tem um gatinho ali. É, eu vi. Você gosta do gatinho, mano? Gosto. Bom, mas eu de você acho que nem lhe valia pra essas coisas, eu só iria direto nos perigos. É, só iria direto mesmo, realmente, galera, ó, tem mais uma vila pra lá e mais uma pra cá. Bom, vamos em busca de ferreiro aqui pra gente conseguir pegar os melhores itens aqui da parada toda, Bruno. Eu tô muito ansioso. Ihuuu, encontramos aqui e acabou a minha comida. Acabou a minha comida, já era. Comida vai ser um problema. Não, não vai não, porque a vila deve ter muito, muito trigo, né, mano? Tipo, acho que vai ser top. Bom, chegamos no ferreiro, vamos ver o que esse vila hoje acontece aqui. Uh, um break. Um break, pessoal. Um riff pilante. Boa, ferro. Ó, isso, dá pra fazer balde, né? Dá. Que é o que a gente precisa de balde. Eu e você já pegaria dois baldes e pegaria aquelas duas lavas, porque eu sei que vai precisar. Tá, beleza. Eu vou fazer tudo em balde. Tudo? Tudo. Então eu vou pegar água e lava. É, só que você ainda não tem picareta de diamante, então... Ah, então elas por elas, né? Bom, porque eu vou precisar de lava, galera? Pra ligar o portal do nosso queridíssimo, maravilhoso Nether. E também que eu preciso fazer obsidia, né? Então, basicamente isso. Tem que ter como fazer obsidia com essas lavas? Tem, né? Ai, meu Deus! Com certeza tem. Valeu, Iron Golem. Mas não vale a pena agora, porque você não tem picareta de diamante. É, verdade, verdade. Até que você é esperto, né, mano? Tá, faz o seguinte, vai embora. Ah, vai, vambora. Vambora daqui, galera. Literalmente, cara, esse vídeo aqui pra vocês vão ficar vendo. Eu toda hora indo vila por vila. Tipo assim, na verdade, eu vou ir vila por vila, mas eu falo assim, tipo, né? Indo em vila aleatória, que não tem ferreiro. Eu não vou ficar mostrando, né? Porque senão, tipo, o vídeo vai ter duas horas eu indo em vila à toa, né, mano? É, só pro pedro achar essa vila aí, acho que demorou o quê? Nossa, 25 minutos, galera. Achei lá, Stormhold. Acho que foi uns 15. Mentira que você já achou. Meu Deus, eu achei que isso ia ser uma coisa mais difícil. Bruno, I am the best player. This is Minecraft. Cara, o cara já achou a fortaleza do Ender. Mano, já achamos, galera. Bugadona ali, mas encontramos. Cara, vamos ver quantos olhos aqui a gente vai precisar pra ligar essa dungeon do Ender, mano. Na moral, eu tô... Se Deus quiser, cara. Mano, vai faltar só um olho ali. A gente vai colocar. Então, vai ligar. Aí, se eu matar o Ender Dragon... Não, ó, já não é problema, não. É lógico. Já não é problema, meu. Tem que zerar o Minecraft. Ali já tem ali, galera. Ó, como vocês podem ver. E... Mano, deixa eu ver se tem uma... Ó, como... Ó quando o cara é míope que ele faz, ó. Pra enxergar. O quê? Bota o fove aqui. Nossa, que legal. Tem um negócio em cima... Como assim? Tem uma vila. E em cima tem uma X-Termy Road. É. Eu dei sorte. Quer ver o quê? Quer ver o quê? Vai ter ferreiro. Aqui? Eu tenho... Vamos dar uma olhada. Porque eu preciso pegar bloco, né? Pra ir pra lá. Muito alto, né, mano? Sim. Tipo, muito alto mesmo, galera. Tô, tipo, inconformado mesmo, cara. Meu nariz até tá coçando, Bruno. Pela sorte que fez o tal, eu tenho quase certeza que nessa vila vai ter... Ah, slime? Ferreiro. Eu acho que não vai ter. Por favor, tem. Eu não quero ter errado no meu palpite. Você errou, amigão. Infelizmente, você errou no seu palpite. Eu acho que tem um ferreiro ali, ó. Onde? Me esquerda. Não, tá bem nele. Ah, lá? É. Pô, mas pelo amor de Deus, é longe. Vamos pra Stronghold. Tá, vai pra Stronghold. Calma aí. Depois que a gente vai atrás de ferreiro, galera. Aqui a gente... Ah, acho que já tem bloco suficiente. Ah. É verdade. Bora. Tem um pack pouco, mano. Só que eu tenho que, tipo assim... Eu tenho que olhar a parada, né? Eu tenho que pegar, tipo, baú ali. Ali, ó. Ali normalmente tem baú com encantamento. Aqui vai ter o portal. Porque essa Stronghold é bem pequena. Nossa, é bem pequena mesmo. Mas só. Ah, velho. Slime filha da mãe. Na moral, eu dei slime. Sério, eu dei slime em parkour. Slime no Minecraft. Slime em tudo que é lugar, velho. Slime em geral. Slime não é legal. Deixa eu ir pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Boa. Vai, pepô, é agora, mano. Não, é agora o quê, filho? Não vai acontecer nada. Agora é hora de você saber quantos que vai faltar. Boa, é isso aí. Aqui. Ó, já tem lava aí. Quebra esse negócio. Quebra esses marditos. Mentira que é todos. Eu não acredito. Eu preciso de três, seis, nove, doze olhos do fim. O cara vai precisar de doze. Doze olhos do fim. Azarado pra caramba. Tá, só que tem um porém. Tem uns baú aqui, ó. Você já tem lava, mas não tem diamante. É isso aí. Tem um. Hum. Hum, interessante. Boa, temos um, mano. Beleza. Foi interessante. Ó, tem um outro baú ali. Aonde? Ali. Ali, né? Tá, beleza. Calma aí. Bruno. Sim. Tá feliz? Sim. Temos um óleo. Na verdade, eu tô bem triste que você não tem diamante. Também pode ser, né? Calma aí, a gente veio pra cá. Galera, eu vou vir aqui, ó. Vou dar uma olhadinha. E eu. E eu. Ó, protection 3. Piercing. Caraca, piercing. O que é piercing no Minecraft? Eu acho que é aquele negócio que eu te falei lá da... Da pesca? Da pesca. Será? Não, acho que é luck, mano. No caso, o pessoal não sabe o que eu faço, né? Galera, eu tava falando pro Pedro que existe um encantamento no Minecraft que quando você pesca vem itens aleatórios. Sério? Pra mim isso era uma Delta Pack. Não, tem um encantamento. Aliás, comenta aí qual que é o encantamento que eu não lembro. Errou. 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 Boa. Tá, ok. Eu vou até tirar foto dessa coordenada aqui, cara. Pra eu não perder. Olha a coordenada que eu já tô, galera. Pronto, eu tirei foto. Fechou? Então, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar ferreiros. Isso aí, no ferreiro. Já temos um olho aí do Ender, querendo ou não, galera. A gente consegue pegar o Blaze Powder, né? E colocar ele pra virar um olho. Então, um olho a gente tem garantidíssimo. Mas, vamos então em busca da porcaria de mais ferreiro, Bruno. Eu tô triste. Uhul! Mais uma vila! Mais uma vila não, né? É, mais um com o ferreiro. Ih! Nossa! Oh, meu Deus! Ô, Pedro. Essa você deu sorte que não era longe. Verdade, não é tão longe, não. Essa foi bem do lado, não é verdade? É, nem usei tanto pão. Mas a próxima... A próxima, filho. Ferrou. Quase que eu usei o Enderpeel. Tava na minha mão. Juro, quase que eu usei o Enderpeel. Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a picareta. E já vou fazer o portal. Já dá pra fazer? Ué, não dá? É com oito? Dez? Dez obsidian? Dez obsidian. Dez obsidian a gente consegue fazer o portal, galera. Então... Só que... Hum, o que foi? Você vai ter que pegar as obsidian da... Não dá, mas pega já a lava ali. Sim, 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 sim. Só que foi o seguinte. Já pega daí e já volta lá pra Fortaleza do Doente pra você pegar as lava que tem lá. Verdade, né? Lá tem... Quatro, seis, sei lá. Seis. Seis. É, tem três obsidian de cada lado. Tipo assim, porque tem lava, né? A gente consegue pegar lá, galera. Então vai ser muito bom, cara. Sim. E além do mais, você tem já duas lavas no seu inventário. Eu consigo fazer farm de lava. Como? Eu acho. Não. Consigo, Bruno. Não tem como fazer farm de lava. Sei lá. Como é que faz farm de lava? Não farm de lava, mas tipo assim, ó. Eu consigo, acho que vim aqui. Vai virar pedra. Agora não. Agora vai virar... Aí, ó. Mas é o que eu... Oxê, o jeito não é mal que eu acabei de falar. Tá, mas se você querer que eu voltasse lá pra pegar a parada. Eu vou pegar pelo menos quatro aqui e lá eu pego mais seis. Não, mas era isso que eu falei. Ah, tá. Fechou. Tudo bem. Bruno, não tá gravando o áudio. Não brinca comigo. Mano, isso aqui vai ser muito difícil, galera. Na moral, mano. Zerar uma enquete no modo super plano é complicado mesmo. Não é normal, não. É difícil. Ô, Pedro, agora é o seguinte. Você vai voltar lá pra Fortaleza, fazer o portal do Nether. É isso aí. Só que falta um balde lá. Ah, volta lá no portal do Enx. Ah, por quê? Parece que ele é o portal. Tem como? Essa é a roupa do portal do Enx. Mas é infinito lá, será lava? Não, você tira e coloca de volta depois. Então tá. Tá, mas ignora esses bichos. Volta logo. Fechou. Galera, vamos voltar pra Fortaleza, então. Tá um pouco longe daqui. Eu tenho comidinha... Não, não. Será? Você não gastou quase nada de pão pra chegar aí. É verdade. Tá, mas vamos andando. Vamos andando tranquilão aqui. Vou pegar um pouco de trigo. Calma aí. Pera aí, Bruno. Vou pegar um pouco de... Na verdade, tem feno aqui, ó. Ah, moleque. Aí o cowboy fica louco. Eu acho que era pra trás o negócio. Tá, fechou. Fica tranquilo, Bruninho. Fica tranquilo. Isso aqui já vai dar muito trigo pra nós aqui. A gente vai fazer bastante pão. E aí, mano? Você tá tirando? Você tá tirando, pai, mano? Bora lá, galera. Vamos que vamos. Ó, tem... Nossa, tem muito Endemar. Vai ser muito bom pra gente pegar o Uli, mano. Caraca. Bora que bora, galera. Não tem o bloco pra subir lá, Bruno. É, pega o bloco. Tem que pegar bastante bloco aqui, mano. Que ódio, mano. Meu Deus, eu odeio slime. Na moral, galera, slime é uma coisa muito chata, tá? O cara que colocou slime no Minecraft, ele não é do bem, Bruno. Ah, mas slime tem só função. Qual? Ela faz pistão grudento. Não, legal, mas... Né? Ela ferra também a gente, né? Ó, tem cenoura aqui pra caramba, mano. Você gosta de cenoura, mano? Gosto. Na vida real também? Sim. Pedro, você tem um bloco de 100. Será? 40 blocos sobe lá no portal? Com certeza. Tá, beleza, galera. A gente vai subir lá no portal, que a gente vai ter que descer e pegar... Descer, tá querendo dizer. Fazer o portal do Nether, Bruno. Mas vai em cima. Será? Sim. Bora. Será que eu consigo subir aqui? Com certeza. Bora. Vamos aqui, vamos, galera. Deixa o like, mano. Meu Deus! Bruninho, tô chegando. Que desafio é difícil, hein? Não, é muito impossível ir de chato assim, tá ligado? É, pelo menos eu não sei o que eu tô jogando, eu só tô vendo. É, isso aí, mano. Tá, deixa eu vir aqui, vamos fazer então aqui o bagulho. Meu Deus, que susto que me deu agora ter feito isso. Por quê? A gente vai virar pedra. Sério? Sim. Tá, vamos pegar aqui essas obsidias rapidinho, tá feliz? Sim. Eu também tô feliz, cara. Eu tô feliz, eu tô feliz. Tinha uma ideia. Quê? Não quebra todas. Deixa duas aí. Assim? Tá. Entendeu? Pega duas aqui também ou uma? Todas. Todas aqui, né? Aham. Aí vai ter dois ali, vai ter dez. Parabéns por ser inteligente, né, cara? Ai, meu Deus, quebrei a obsidia. E agora? Agora você faz o portal, a parte... Nossa, que susto. Já achei que você ia ter. Coloca um, dois, três, né? É. Agora, um, dois, três, de novo. Não precisa subir, não. Coloca um, dois, três aqui, né? É. E agora é só colocar dois ali em cima. Aqui, aqui? Não, ali, mais pra cima, mais pra cima. Último bloco. Isso. Eu coloco duas obsidias? Yeah. Sim? Sim, agora é só se acender. Agora ferrou. Tem isso. Só que você vai ter que devolver a lava pra ir depois. Tá. E se eu não devolver, ele vai ficar bravo? Vai. Agora, Pedro, eu te desejo sorte. Só que não pode cair lava pra lá, e tá caindo. Tá, calma. Não me deixa triste, mano. Não me deixa triste. Coloca lava ali, lá no cantinho. Ih, vai acender, ó. Não vai acender porque tem lava lá. Que cantinho? Lá no cantinho, ó. Aonde? Isso aí. É. Agora coloca mais bola ali na frente, só de garantir. Aqui, assim? É, coloca pra cá também. Coloca pra cá. Deixa aí. Calma. Por que assim, ó? Assim, né? Aham. É, galera. Agora a gente tem que esperar a parada aqui funcionar, tá ligado? Acendeu? Pronto. Tira lava aí e devolve lá pro lugar dela. Tá. Só de garantir. Calma aí. Vou pegar essas madeiras que é útil, mano. Madeira útil. Nossa. Água mineral. Água mineral. Coloca no meio? Aham. Chega muito perto. Prontinho. Devolveu, Bruno. Vamos pro Nether. Vamos pro Nether. Calma aí. Deixa eu fazer pão. Deixa eu fazer pão aqui, cara. Pelo amor de Deus. Prontinho. Tá feliz? Sim. Vamos pro Nether agora, galera. Pegar. Eita, pera. Fazer um escudo, né, mano? Porque senão... Você tem ferro? Tem. Tenho. Pai tá on. Pai tá on. O pai tá on. On, 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 on. Tá, vai pro Nether. Bota a escudo aqui. E eu preciso fazer uma espada. Diamante, diamante, por favor. Boa. Bora. Tá na hora de ir pro Nether. Let it go, baby. Brother. Prontinho, prontinho, bro. Nether, bro. Oh, my God. Fui. Esse cara falou, velho. Gostou do meu português? Toca aí, mano. A gente tá jogando muito bem o Minecraft. Boa, chegamos. Tá, vamos guardar a coordenada aqui. Ai, vou tirar a foto, né? Antes que a gente perca. Prontinho, Bruno. Fota tirada. Tá. Agora a gente tem que procurar o quê, Bruno? Fala pra galera. Como é? É Dungeon do Nether. Dungeon do Nether. Isso aí. Fortaleza do Nether. Fortaleza do Nether. Para os mais íntimos, tá? Calma, tem um ghast. Negócio dele. Não posso bater nesses bichos? Nem pensar. Se eu bater neles, algo bem ruim vai acontecer. Sabe o que é legal? Você tava no mundo super plano, no mundo original, mas no Nether tá no normal. No Nether, tô no Nether normalzão mesmo, vivendo a vida. É bem brisa, né? Sim. Tá, agora a gente vai ter que procurar a Dungeon pra pegar a porcaria de Blaze, pra transformar em Blazer Powder, depois matar a Enderman, que Enderman tem pra caramba também no mundo plano, né, mano? Ai, meu Deus. Deixa eu falar uma coisa? Hã? Boa sorte. Obrigado, mano. Tem uns bichos aqui que já comenta atrás de mim no Nether. Seria bom matar o esqueleto e ele dropar a flecha, né? É difícil o real de você achar uma fortaleza, mas... Ah, eu sei, mano. Eu sei. Não brinca comigo. Bom, calma aí. Eu não consigo colocar água aqui, né? Não, nem brinca. Vai perder água. Tá. Então, pera aí. Isso é de bloco, pelo menos. Pô, mano, mas que isso? Tem esqueleto pra caramba aqui. Ah, que dimensão deles, mano. Eu esqueço. Tá, eu vou procurar a Dungeon pra cá, retão. Então, e vamos que vamos. Tô feliz, bro. Tô feliz. Galera, vamos procurar essa Dungeon agora aqui. Ah, acho que eu encontrei. Ah, não. Eu encontrei o Obsidian. Ah, é meu portal aqui, né? É. Cara tonto, né? Sir? Mas aproveita, Pedro. Acho que é mais fácil você achar ouro. Por exemplo, aí. Verdade, fazer maçã, né? Deu mais. Podia ter compor água aqui, né? Seria bom. Não tem como você descer. Ah, mano. Você tá de sacaneio. Como que eu vou pra lá, então? Vai pro outro canto, Pedro. Tá. Acha logo essa fortaleza. É, vamos achar logo essa fortaleza, galera. Uhul! Dejão do Minecraft. Achou realmente. Ali, ó. Temos ali já o Blaze. Acho que é Blaze, né? Eu acho que é, mas você tem escudo, né? Bora. Sabe o que você vai ferrar um pouco? O Ghast. Não. O... O quê? A Ender Pérola. Ah, mas tudo bem. Tem bioma de Enderman agora no Minecraft. Menos mal. É, menos mal. Tem o bioma verde aqui do Nether, que é do Zenderman. Também no super plano, como eu falei, mano. Vem muito, mano. Cara, eu acho que vai ser possível realmente zerar o Minecraft. Já tô feliz. Boa. O cara colocou água no Nether. Burro, né? Esse é o Pro Player. Esse é o grande Pro Player. Cadê eles? Não sei. Se eu tivesse um arco, mano. Ali. Seria perfeita. Nossa, mas... Nossa. Sabe o que eu acho melhor? Eu acho que você colocou um pênalti. Não. Pera. Adeus, Bruno. Não, mano. Não. Nossa, meio coração. Meu amigo. Vamos recuperar. Que homem sortudo esse Pedro. Vamos recuperar. E fizemos um... Boa. Pedro, não sai daí ainda não, Pesta. Pera. Não, agora eu morro. Tchau, galera. Foi bom conhecer vocês aqui, tá? Mentira. Não sai de novo. Pedro, você tá com o coração e meio... Eu sei. Galera, lembrando que, tipo assim, mano. A gente não tá levando isso aqui tão a sério, tipo... De zerar o Minecraft como, tipo, o mundo da nossa vida, né? É mais um vídeo aleatório. Então, tipo assim, se eu morrer, mano, eu vou voltar e vou continuar, tá ligado? Mas, tipo assim, não é que eu vou, tipo... Só que eu quero ver vocês aí morrer, Pedro. Se não morrer, ele tá agora, ele tá indo muito bem. Não é, vamos tentar, mas, tipo assim... É possível? É possível. Eu preciso de muito Blaze, mano. Eis a questão, tá ligado? Aham. Eu fui tacar água, mas eu sou muito burro. Caraca. Tá, faz o seguinte. Tenta quebrar esse bloquinho que você quebrou. E começa a tacar eles aí. Pera aí. Tá aqui, né? Eu vou morrer. Meu Deus, tem 30 mil. Nossa, véi. O que é? Vai pelo caminho, normal. Pera, eu vou conseguir. Matei mais um. Só que não sabe se tá drogando, né? Porque tá com fogo. Para, fogo. Nossa, eu tô ficando sem comida, véi. Tô sem comida. Ai, pera. Tá, vai o seguinte. Vou morrer. Nossa, mano. Eu vou ter que morrer. Sai correndo aí. Sobe e sai correndo. Tô sem comida. Não dá nada. Esse cara tá puente, mano. Pera. Já era. Não dá. Nossa, que cagada. Falei, confia. Vamos, vamos, vamos. Quer ver que você vai achar aqui? Quer ver que você vai achar batata pra você comer? Cogumelo. Boa. Dá pra fazer sopa. Só que eu não tenho madeira. Mano, o Zender vai do mal, véi. Você é Magma Pilb? Ah, vai dropar Magma Krim, né? É, vai dropar. Ele vai me matar. Sai fora, sai fora. É. Deixa eu ir forte. Eu tô com um tapa, eu morro. A meta de tentar não morrer não vai funcionar, Bruninho. O Pedro tá muito ferrado, eu morro. Nossa. Que baú bom. Meu Deus do céu, Minecraft. Que baú ótimo. O Pedro tá ferradíssimo. Eu preciso sair dessa, Bruno. Como que eu vou sair dessa? Não sei. Eu tinha uma ideia, Pedro. Eu acho que seria legal você se matar mesmo, botar comida, voltar. E fazer as paradas, né? É. É, vamos lá então. Pelo menos eu morro com honra. É, mas marca a coordenada. Você vai ter que voltar andando. É, vai ter que voltar andando. Nossa. O bom é que ele me ruiu. É, tem um gamer de Keep Inventor. Pera, tá bom então. Pode ser? Tive a coordenada. 480 e 486. Tá. Então bora. Adeus. Aí me perde todos os itens. Onde eu vou voltar? Aqui. Bem no início. Bem no início. Bem no início. Fechou, galera. Vamos voltar lá então. 480, 486 e altura 60. Bora que bora lá. Voltei, galera, no Nether aqui. Tava fugindo dos nossos amigos Blaze. Mas, cara, conseguimos aqui 14 Blaze Powder. Agora, Bruninho, só falta o que? Os Enderman. É isso aí. Galera, só quero falar um negócio. O Pedro, ele fez uma armadilha pra matar Blaze. Por isso que ele não levou tanto dano a essas coisas. É, o pai é o pai, né, mano? O Bruno me ensinou o jeitinho certo que tinha que matar Blaze e tudo mais. Mas, mano, agora a gente só precisa pegar a galera Enderman. Só. É, e eu acho que vai pegar na Terra, viu? Porque... Você acha que é mais fácil lá? É super plana. Opa! Já morre, já. Volta pra Terra. É, vai. Acaba comigo, Lava. Vamos voltar pra Terra. Sim. Agora você só vai ter que voltar lá pro... Pro portal. Pro portal. Verdade. Pro portalzinho. Não, não, não. Aproveita que tá de noite e já pega os... Enderman. Os Enderman. Tá. Tinha um monte de Enderman quando a gente saiu daqui. Agora não teve nada. Só porque a gente precisa de Enderman. Tá ligado? Só que, mano, eu acho melhor a gente procurar a Bruna lá no Nether. Não tô brincando. É tipo, lá é muito Enderman. Eu tive uma ideia. Hum. Ou será que não faz diferença? Eu ia falar pra você fazer uma cápsula. Hum. Uma cápsula não. Tipo, um quadrado, tá ligado? Que isso tá com muito mob dele. Uma... Mob Trap? É, mais ou menos isso. Não, mas... Não dá pra isso. Ali, ó. Tem um Enderman ali. Tá, bora. Ele pediu dropar três logo de olho, né? Pera que tem chance. Se é, look. Com loot em não sei quantos tem. Ah, tudo bem, mas... Não é nosso caso, né? Boa. Toma. Uma. Beleza. Ah, galera. Mas que sentido que a gente tá zerando Minecraft que é bem fácil, né, mano? Tipo, com Game Rule, né, mano? É. Só que tipo assim... Parada aqui é louca, velho. Mano, vamos que vamos, velho. Deixa eu procurar mais Enderman aqui, pra gente conseguir logo todos os olhos do fim, pra gente conseguir finalmente terminar essa porcaria aqui que negócio é difícil, hein, mano? Se vocês quiserem mais vídeos assim, tipo assim, terminando Minecraft no mundo de deserto, no mundo de, tipo, sei lá, água, caverna, eu posso fazer, mano. Na moral, comenta aí, galera. Deixa o like. Nossa, aqui é raro de encontrar, né? É mesmo. Tá, mas, ô Pedro, será que vai conseguir encontrar? Ah, já tem mais um. Tem mais um. Tá aqui, mano. O problema é, tipo assim, eu não tenho nem arco, né, velho? Não, mesmo. E como faz arco? Eu quero ver como você vai derrotar o Enderman. Como que faz arco, amigão? É, linha e gravete. Vem, parça. Vem. Não dropou. Boa. Uh. Pedro. O que é? Por que? Ah, não, é verdade. Tá maluco? É, é verdade, tem que procurar. Faz um airspace, já tem um airspace. Já é fácil, calma aí. Vamos focar no queridíssimo amigão ali. Ok. O que é esse, amigão? Enderman. Boa. Ó, galera, já tenho duas, mano. Falta mais dez. Vamos procurar aí, Enderman, galera. Galera, depois de muito tempo, conseguimos aqui todos os olhos doentes, tá ligado? Pessoal, tô dando uma encurtada no vídeo e tudo mais, galera. Pra não ficar um vídeo também de uma hora pra vocês assistirem e tal. É, eu acho que de gravação, assim, o total já deve ter mais de duas... Não, quase duas horas. Uma hora e vinte, uma hora e quarenta. Não deve ter duas horas, não. Quase duas horas. É, quase duas horas. Então, tipo, tô dando uma encurtada pra vocês, hein, mano. Que realmente, galera, tá dando muito trampo isso aqui. Eu não imaginava que isso ia tão difícil. Esmeralda, pão, boa. É que a gente não quis abrir os baús antes, hein, Pedro? Verdade. Vou pegar cama, mano. Ah, eu não sei se vou conseguir matar o Ender Dragon, mas tudo bem. Pra que você teve cama? Quando o Ender Dragon estiver vindo, você fala que a cama explode. Ah, não. É uma brisa. É que você não consegue dormir lá no... No End. No End. É muito louco que você não manjava disso, amigão. Nunca matei o Ender Dragon. Ah, eu peguei bastante madeira, galera. Já pra não ter problema pra gente subir. Não, eu já matei o Ender Dragon, mas eu matava, tipo, muito antigamente, tá ligado? É, eu já tive que matar o Ender Dragon com os itens aleatórios caindo do céu. E conseguiu? Conseguiu, mas deu muito trampo. Mesmo que caí no item do céu, né? Derite, tudo. Caraca. Deu muito trampo, deu muito trampo. Muito trampo mesmo. Mas aqui ainda fala que é mais fácil. Sabe por quê? Ah. Por causa da questão de você não ter que procurar a Storm Road com o olho. Você encontra, tipo, muito fácil. Não precisa ficar debaixo da terra, tá ligado? Ela fica no mesmo arco. Aham. Tipo, foi muito fácil encontrar a Storm Road, galera. Foi cagado, né? Não, foi... Não, foi muito... Tipo, foi muito de boa, mano. Calma aí. Aqui. Quer que liga? É. Tem que fazer o arco, né? Sim. Meu Deus. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora! Sobrou dois ainda. Bom, dividiu o seguinte aqui. Como que faz aqui o bagulhinho? O que você quer fazer? O arco. Não. É invertido, né? É. Pera aí. Não, Pedro. Como que faz? Eu nunca fiz arco. Inver... Ó, coloca, tipo, não é o jeito que você colocou, só que no meio. Assim? No meio. Ah, sim? Não. Isso. Isso. Agora coloca o do meio pra frente. Esse do meio aqui? Coloca... Não, é o contrário, Pedro. Ai, meu Deus. A string ali. Eu odeio o Bruno. Cara! Isso. Agora... Isso, isso, isso! Calma aí. Pronto. Ai, mãe! Ah, não. Eu fiz a inversa. Também não entendi. Fazer o teu arco? Não tem flash? Por que que você tá fazendo arco? Sei lá. Eu não vou ganhar, você tá ligado, né? Vai logo, vai pro Andy. Eu só vou me divertir mesmo lá, porque eu não tenho arco, não. E é na armadura que você tá. Ó, você tem quatro... Como falamos, galera? Tamo, tipo, jogando de boa, né, Bruno? É, estamos tentando. Pelo menos a gente vai chegar o mais próximo possível do Zero Air Manicare. É, desse modo. Tá. Chegamos no Ender Dragon. Sim. Isso aqui não era nem esperanças, né? Não. Desse jeito. Eu imagino que você vai morrendo pros Endermans, em vez do Ender Dragon. Verdade, verdade. Verdade. Tem esse carro mesmo. Vem aqui, ó. Meu Deus. Calma. Tô triste, cara. Tô triste, por exemplo. Ah, porque eu não vou conseguir ganhar, mano. Tenta. Eu não tenho flecha, velho. Mas tem, cara. Tá, fechou, mas eu não tenho flecha. Matei esqueleto, mas não tinha flecha na época. Na época. Na época, tá ligado? Bom, vou colocar cama aqui, tipo, mas não vai matar ele, porque eu tenho que explodir esses bagulho, né? Tem. E aí morreu pra mim. É, eu acho que já era mesmo. Ah, não dá. Essa parada, essa parada é que é muito difícil. Esse veneno dele também, ó. Tipo... Um foi, tá ligado? Vamos ver se o Pedro consegue. Boa. Quem confia no senhor Pedro, comenta aí, mano. Não, não dá, não dá. Obrigado, galera. Mas vocês estão ligados que não dá. É que vamos. Deixa eu ir pra cá. Pedi até uma eliter, né? Imagina. Ô, Pedro, vou ser sincera. Hum. Tô impressionado. Tô impressionado o quanto você conseguiu ir num negócio super plano. Obrigado, mano. Super plano foi... Cara do céu, eu tô... Eu também tô admirado. Tipo, foi bem impressionante. Nossa. Eu vou ali, ó. Tá feliz? É, eu tô meio triste que você não confia em você mesmo. Não, não é que eu não confia em você mesmo, mano. Não tem como. Eu não tenho arco. Eu não tenho... Tipo, eu tenho arco, mas tem flecha, tá ligado? Se tivesse um esqueleto aqui, uma Lucky Block. Nossa, ele tacou um veneno em você, cara. Você reparou que o Ender Dragon não gosta de mim, mano? Reparei reparado. Droga, eu tenho que ir lá. Foi. Tacou é outro em mim. Meu Deus, falta muito. Não, uma hora vai acabar meu bloco também. Né? Que, aliás, eu não vou demorar muito. Meu Deus. Ah! Calma. Tchau, Bruno. Obrigado, Deus. Não deu. Deixa quieto. Galera, mas tem como sim zerar o Minecraft no mundo super plano. Faltou item. Faltou item. Faltou, tipo, a gente jogar mais e mais e mais. Ficou pra vocês, né? Nada muito... Nossa, meu Deus, a gente tem que conseguir. Mas a gente chegou no final. Infelizmente, não ganhou. Quem sabe em outro modo, né? Mapa de caverna, de deserto, sei lá, a gente conseguir ganhar. Não sei. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu, Bruno. Bela ajuda. Tamo junto. É isso aí, galera. Galera, tamo junto. Valeu, vem. Então, tchau. Tchau. Uou, foi. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo, que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter assistido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Me assiste o seu like aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.